Nós temos muitas coisas a serem feitas e isso só será possível com a participação das igrejas batistas no estado do Paraná. Esse treinamento que está acontecendo aqui hoje, ele já está acontecendo durante o mês de maio e começo de junho em todo o Paraná. Então já houve treinamento lá em Uarama, em Maringá, em Londrina, em Foz do Iguaçu. Vai acontecer treinamento em Ponta Grossa. Esse final de semana, acho que na região oeste também está tendo treinamento. Então o Paraná inteiro, as igrejas batistas do Paraná estão sendo envolvidas com essa visão do que missões estaduais querem para essa campanha. É óbvio que os irmãos também já perceberam que o nosso tema tem tudo a ver com a Copa do Mundo. Não sei se você já viu essa taça em algum lugar. Ou se você não conhece a bola oficial da Copa, ela está aqui também. Então nós aproveitamos esse clima de Copa do Mundo em que estamos inseridos para basearmos a nossa campanha em cima. Então com isso fica muito mais fácil nós levarmos para as nossas igrejas e nós vincularmos a algo que já está acontecendo. Então desde essa semana, o Brasil já começa a viver intensamente Copa do Mundo. Você vai ver que no noticiário, no jornal, as inserções, propagandas, o tempo todo falando de Copa e de Copa. Então nós aproveitamos esse tema muito comum que vai mexer, como todo o nosso país já está mexendo, para que a nossa campanha então ela fosse fundamentada, fosse baseada em cima. Minha palavra introdutora em primeiro lugar é de gratidão a você que está aqui nessa tarde. Que Deus te abençoe grandemente, que em nome de Jesus você possa entender qual é o espírito, qual é a essência, para onde nós estamos querendo ir com a nossa campanha e que realmente você consiga transmitir isso para a sua igreja. Eu entendo que se você conseguir, grosso que você entender aqui as bases que forem ensinadas, se você conseguir levar isso para a sua igreja, eu tenho certeza que nós vamos atingir o nosso objetivo e o nosso alvo, todos eles serão alcançados e esse Paraná está sendo ganho, estará sendo ganho para Jesus. Eu vou falar mais especificamente daqui a pouco sobre os alvos, mas só guarde um número. Oito milhões de pessoas que não conhecem Jesus no nosso Paraná. Nós não estamos falando de uma cidade lá no Amazonas, nem numa cidade no extremo do Rio Grande do Sul. Nós não estamos falando de países da África, da Ásia, seja onde for. Nós estamos falando de oito milhões de pessoas que vivem ao nosso lado. Talvez pessoas que você tem um relacionamento todo dia. Talvez pessoas que passam por você todos os dias. Pessoas que passam em frente ou já frequentaram alguma das nossas duzentas e noventa igrejas espalhadas em todo o Paraná. Oito milhões de pessoas sem Jesus. Quando nós falamos de missões, a ênfase de missões é compromisso de levar Jesus às pessoas. Me chama muito a atenção um texto de Mateus capítulo 9, de verso 35 e em diante. Quando Jesus olha para as multidões. E o que Jesus sente das multidões? O que irmãos? Compaixão. Jesus olha para os perdidos e sente compaixão. Irmãos, qual é o nosso sentimento quando nós olhamos para oito milhões de pessoas? No nosso estado. Do lado da nossa casa. Durante muitos anos, o que nos fascinou em missões era vermos o que acontecia na África, na Ásia, ou quem sabe lá no Amazonas. Mas nós olhamos para o nosso estado e vemos oito milhões de pessoas que não têm Jesus. Comece esse treinamento com isso no teu coração. Coloque isso no seu coração. Pense nessas pessoas. Quando você estiver promovendo missões estaduais na sua igreja, pense nesses oito milhões. Lembre-se disso. Eles estão ao nosso redor. Eles estão próximos a nós. Mas eles carecem da graça de Jesus. Com missões estaduais nós saímos de Curitiba e vamos para todos os locais mais distantes. Com os nossos recursos de missões estaduais nós conseguimos abençoar pessoas. Como estivemos abençoando semana passada lá em Paranavaí. O extremo noroeste. Onde o Projeto Vida estava lá visitando escolas e falando do amor de Jesus. Graças a parceria que nós temos com o Projeto Vida. O nosso coração tem que estar focado nessas pessoas. A nossa visão tem que ser exatamente nessas pessoas que carecem da graça de Jesus. Eu queria convidar vocês a se colocar em pé. Nós vamos orar e na sequência vamos cantar dois cânticos. Mas nessa oração eu gostaria que você colocasse o seu coração diante de Jesus. Dizendo assim, pai, meu coração está aberto para entender a necessidade do meu estado. Senhor Jesus, o meu coração está pronto para compreender aquilo que o Senhor tem de especial para mim. Vamos começar esse nosso treinamento. Vamos começar a falar de missões estaduais com essa ênfase no nosso coração. Abrindo o nosso coração para que realmente possamos alcançar esses oito milhões de pessoas que não tem Jesus. Pai querido, obrigado, pai, por essa oportunidade. De termos várias igrejas da Grande Curitiba aqui representadas. Com seus pastores, promotores de missões. Obrigado pelo apoio da Associação dos Batistas da Grande Curitiba. Que aqui estão representados pelo pastor Zorjival. Obrigado por todos os pastores, líderes de igrejas que estão nos privilegiando. E obrigado, Senhor Deus, pelos promotores de missões. Aqueles que amam missões. Por estarem aqui nessa tarde, Senhor Deus. Querendo entender e compreender um pouquinho mais. Sobre o que nós iremos fazer nesses próximos três meses. Que em nome de Jesus, pai, o coração de todos nós aqui nessa tarde, pai. Possa ser derramado diante de ti, pai. O intuito de te louvarmos. Mas entendermos as necessidades do estado do Paraná, pai. Se o Senhor nos trouxe para esse estado. Se o Senhor nos colocou nesse estado. Se nascemos nesse estado. É porque nós somos os instrumentos de Deus. Para que as pessoas se convertam nesse estado. Então, pai, que em nome de Jesus, nessa tarde. Nós possamos estar entendendo, compreendendo esse propósito. E acima de tudo, realizando a tua vontade, pai. Através de missões. Usa cada um de nós, Senhor Deus. Que em nome de Jesus, o sucesso dessa campanha. Venha pelo amor. Que todos aqueles que estarão envolvidos têm por missões. Venham pelo amor de ver esses oito milhões de pessoas sem Jesus que precisam ser alcançadas. Em nome de Jesus, pai. Nos dê sabedoria. Nos dê direção. Nos dê entendimento. Para que possamos caminhar de acordo com a sua vontade, pai. Abençoe esse treinamento. Abençoe todas as pessoas envolvidas na preparação. Todo o staff da convenção. Aquela pastora Antônio que gentilmente abriu a Igreja Batista do Novo Mundo, pai. Mas que todos nós possamos estar juntos, pai. Para a honra e glória do teu nome. Visando alcançar pessoas para ti, Senhor Deus. Nos usa, Senhor Deus. Nós sabemos que uma campanha nada mais é do que uma estratégia. Mas nós entendemos que foi o Senhor Jesus que colocou essa estratégia em nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém? Vamos louvar o Senhor. O cântico diz, bom, estamos aqui louvando a Deus. E é gostoso quando nós vemos várias igrejas juntas, né? Dos mais diversos locais de Curitiba. E esse momento, aquele momento gostoso que você sai do seu lugar e pergunta quem é esse irmão que está do seu lugar. Dê um abraço nele. Dê um, né? Abençoe ele em nome de Jesus e pergunte de onde ele é. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 E que juntos vivem o amor Que não negam um ao outro perdão Mas se lembram do que Cristo ensinou Juntos podemos andar O amor de Jesus nos uniu De mãos dadas se pode alcançar Muito mais do que o homem já viu Muito mais do que o homem já viu Não há nada que possa derrotar Tudo que o Senhor planejou Nosso Pai que no céu está Como uma grande família sonhou Irmãos que dividem o pão E que juntos vivem o amor Que não negam um ao outro perdão Mas se lembram do que Cristo ensinou Deu aí a mão pro irmão que está ao seu lado aí Vamos lá, dê a mão Juntos podemos andar Nós somos um povo, uma família O amor de Jesus nos uniu De mãos dadas se pode alcançar Muito mais do que o homem já viu Muito mais do que o homem já viu Juntos, suas vozes Juntos podemos andar Aleluia, glórias a Ti, meu Pai O amor de Jesus nos uniu O amor de Jesus nos uniu De mãos dadas se pode alcançar Muito mais do que o homem já viu Juntos, juntos podemos andar O amor de Jesus nos uniu O amor de Jesus nos uniu De mãos dadas se pode alcançar Muito mais do que o homem já viu Muito mais do que o homem já viu Pai querido, nós te louvamos nessa tarde Nós exaltamos o teu nome Porque acima de qualquer coisa O Senhor é o Senhor dos senhores O Rei dos reis O Deus que está sobre todas as coisas E é esse Pai eterno Que nessa tarde nós louvamos Exaltamos e reconhecemos A soberania sobre as nossas vidas Pai, recebe o nosso louvor Que é do profundo no nosso coração Recebe, Senhor Deus As nossas vidas no teu altar Que nessa tarde, Pai, possamos nos derramar Diante de ti Reconhecendo que tu és o Senhor Sobre todas as coisas, Pai E que bênção maravilhosa, Pai, nesse encontro Porque o objetivo maior deles, Senhor Deus É cumprir aquilo que o Senhor deixou pra nós E por todo mundo Anunciar o Evangelho a todos, Pai Pai querido Nos dá o amor por oito milhões de pessoas No nosso Paraná que não te conhece, Senhor Deus Que esses irmãos nessa tarde aqui, Pai Sejam aqueles que estarão indo à frente Em nome de Jesus Levando as suas igrejas a entenderem A necessidade do investimento em missões Levando as igrejas a entenderem Que precisam orar por missões Que precisam contribuir por missões Porque só assim, Pai Nós alcançamos o nosso Paraná como um todo Mas nós nunca esquecemos, Senhor Jesus Que a obra é do Senhor A obra é do Senhor É o Espírito Santo que nos orienta A fazermos de acordo com a Tua vontade, Pai E que eu peço nessa tarde Que o Senhor possa estar confirmando Essa estratégia no coração dos meus irmãos Mostrando como devemos caminhar Como devemos fazer pra honra e glória do Senhor Jesus É no nome santo do nosso Pai que nós oramos Em nome de Jesus Amém? Amém Você pode se assentar Perto de você Alguém Alguém o que? Precisa ser campeão Vamos repetir juntos? Perto de você Alguém precisa ser campeão Você se lembra qual era o tema da campanha de missões estaduais no ano passado? Alguém? Perto de você Alguém precisa de Jesus Seguindo a mesma linha que nós tivemos na campanha do ano passado E aproveitando esse clima de Copa do Mundo Então surgiu o nosso tema Perto de você Alguém precisa De Jesus Mas se você tem Jesus Você é o que? Campeão Essa é a analogia que nós queremos fazer Só é campeão Só vence na vida Quem tem Jesus Só pode dizer que verdadeiramente é campeão na vida Daquele que conhece Jesus como Senhor e Salvador E se você observar Todo o nosso material Ele tem o tema Do futebol Da Copa do Mundo E ao mesmo tempo ele está voltado para esse tema campeão Perto de você Alguém precisa ser campeão O sonho das seleções que começam a chegar no Brasil A partir dessa semana não é um só Ser campeão Não interessa que Para ele que Ele passe pelo menos da primeira para a segunda fase Ele foi campeão Se você imaginar que de repente a seleção da Croácia Que está no mesmo grupo do Brasil Conseguir chegar na segunda fase Para ele já foi uma vitória tremenda Se você imaginar a seleção mais fraca Como a Nigéria Como o Irã Se eles conseguirem avançar Ou ganhar um jogo Eles já foram campeões Mas nós estamos olhando para ser o campeão maior da vida Através de Jesus Cristo Esse é o tema da nossa campanha Você pode repetir o versículo comigo? Mas Em todas essas coisas Somos mais do que vencedores Por aquele que nos amou Romanos 8,37 Se somos mais do que vencedores Nós somos campeões Apóstolo Paulo Muito bem Claro nas suas escrituras Ele vai dizendo o seguinte Que é campeão aquele que conseguiu Permanecer com a sua fé até o fim Combati o bom combate E guardei a fé Apóstolo Paulo Quando ele está escrevendo isso Ele está dizendo Somos mais do que vencedores Porque nós temos Jesus Cristo Nem a morte pode nos derrotar Essa é a essência de Paulo Porque ele sabia que ele estava sendo perseguido Ele poderia morrer a qualquer hora Ele diz o seguinte Olha Se vocês me matarem Vocês vão estar fazendo um favor para mim Porque para mim o morrer é? Eu ganhei Eu atingi o meu objetivo Essa é a ideia do versículo Sermos campeões Sermos mais do que vencedores Conseguimos alcançar os nossos objetivos E os nossos alvos Tem os alvos ali no powerpoint? Aí Mil adotantes 8 milhões e 500 mil reais Vamos pela ordem 8 milhões de pessoas Já falei sobre esse número É o número de pessoas que nós precisamos alcançar No nosso Paraná 500 mil reais é a oferta especial Irmãos, aqui é o nosso grande desafio A campanha do ano passado Nós conseguimos levantar 350 mil reais Foi o maior levantamento de oferta De todas as campanhas de missões estaduais Todas Nosso alvo era 300 Chegamos a aproximadamente 350 mil O nosso alvo esse ano é ousado 500 mil reais Com essa oferta especial Irmãos, nós conseguimos manter o que nós temos E conseguimos investir em novos projetos Para os irmãos terem uma ideia Eu recebo mais ou menos por semana De 7 a 10 pedidos Para abertura de projetos Ou frentes missionárias Para o envio de novos missionários Por semana E o que eu tenho que dizer para esses irmãos É o seguinte Leve a sua igreja A entender isso Que a gente consegue atender você Porque A nossa realidade hoje É suficiente para manter o que nós temos Não conseguimos avançar Se nós levantarmos o alvo de 500 mil reais Nós vamos avançar Nós vamos além Nós vamos investir em novos projetos Graças a Deus Deus já nos deu condições De antes mesmo de levantarmos a oferta Já investimos em novos missionários Missionários Por exemplo, o pastor Fabiano Da Capelania Carcerária Nosso missionário de missões estaduais Entrou para o quadro de missões agora Na última reunião de conselho Ou seja, ele já é Missionário da Convenção Batista Paranaense Não tínhamos Trabalhávamos em parceria com a pastoral carcerária Mas nunca tivemos um missionário nosso Sustentado integralmente por nós Agora nós temos Nós estamos começando a abrir uma nova frente de trabalho Em Carambei Pouquinho, 30 quilômetros de Ponta Grossa Aquela é uma região extremamente rica Onde existe uma necessidade tremenda de igrejas E durante toda a história Nunca houve uma igreja batista lá Então nós conseguimos agora abrir Uma frente missionária lá Que já tem aproximadamente 60 pessoas E quem está gerenciando essa frente Os irmãos vão ver ele no vídeo daqui a pouco Pastor Jackson da Igreja Batista Verdade Ele está sendo um missionário Para revitalizar a própria igreja dele Que deve ter mais ou menos Uma 70, 80 pessoas Mas assumiu o desafio E já abriu a frente missionária E Deus tem abençoado E a coisa tem caminhado As coisas estão acontecendo com a graça de Jesus Estamos abrindo mais uma frente missionária Lá em Foz do Iguaçu O pastor Flávio está deixando a igreja dele Flávio Machado Rezende Esqueci o nome dele direito Mas alguma coisa assim E já estamos abrindo lá E a ideia dele é poder trabalhar com argentinos Com paraguaios e com brasileiros Nunca aconteceu isso Nunca uma igreja foi voltada especificamente Para esse público E nós já estamos avançando Enviando esses missionários Para estarem atuando ali Mas irmãos É essa oferta que nos dá essa possibilidade E talvez o grande desafio novos Mil adotantes Hoje nós temos na convenção Mais ou menos 1.200 adotantes Desses 1.200 Fernanda Cadê a Fernanda? Fernanda 300 De 1.200 adotantes que nós temos 300 são aqueles que contribuem Todo mês efetivamente São aqueles que assumiram o compromisso E nos ajudam Então nós temos dois desafios Levarmos aqueles que já nos adotam A serem fiéis E expandirmos a obra missionária Através da adoção Esses são os nossos alvos, irmãos Essa é a nossa ênfase da campanha Nós sabemos que o Senhor Jesus É o que controla tudo Ele está acima de todas as coisas Ele nos dá estratégia Ele nos dá direção Ele que mostra o caminho que nós devemos seguir Mas sem os recursos Nós não avançamos Por isso que nós precisamos Das igrejas comprometidas Por isso que nós entendemos Que as igrejas Elas têm que abraçar Missões estaduais É uma obra missionária Dos batistas paranaenses É nossa responsabilidade Quando a denominação batista Chega no Brasil Lá em 1900 e alguma coisa Bem no comecinho Vindo para cá com os americanos A essência daquele povo Que nos abençoa tanto Durante tantos anos Foi missões O evangelho chega aqui Através de missões Através dos nossos irmãos Norte-americanos E chega um momento Em que nós assumimos O papel de missões Cada um no seu estado E aí nós temos Uma junta de missões nacionais Uma junta de missões mundiais Mas nós temos que olhar Para a nossa realidade Nós temos que ver que Quanto mais nós conseguimos Missionários levantar Quanto mais as igrejas Se envolverem com missões Nós seremos o celeiro De exportação de missionários Para o Brasil inteiro Porque os missionários Eles não ficam presos Num estado só Depois de um tempo Eles começam Para outros lugares Só que os missionários Eles têm que sair Do seu estado Para poder atender A demanda nacional E a demanda mundial Então para que nós Possamos enviar missionários Para outros estados E para fora do país Nós precisamos ter E a nossa obra missionária Ela precisa realmente Avançar Nós vamos ver então Agora o vídeo Promocional de missões Esse é o primeiro vídeo Que você deve passar na igreja Esse vídeo é aquele que mostra Ele traz um pouquinho Do clima da Copa do Mundo E mostra quais são Os nossos objetivos Com missões Para o ano de 2014 Então vamos assisti-lo De ponta a ponta do país Ouve-se falar no assunto Que todos conhecem Como paixão nacional Assunto que leva Para uma mesma torcida Gente jovem Gente velha Gente loira e morena Gente rica Gente humilde Emoção à flor da pele Todo mundo vivendo o drama E a intensidade Só esperando Para poder gritar o gol Fé no time Fé no homem Fé na camisa 10 Fé em levantar a taça De campeão E quando a vitória chega A alegria explode no peito A torcida se abraça Sem conter essa vibração E o mais gostoso ainda É pensar que é um time Que você não precisa ser Simplesmente um espectador Você não é chamado Para ser apenas Um a mais no meio da multidão Você é convocado Para ser titular Para sair da arquibancada Lotada e espremida Entrar no campo E brilhar E assim fazer com que Não apenas você seja um campeão Não apenas só o time Mas também toda a sua nação Todos que antes Se sentiam derrotados Perdedores Perdidos E desanimados Por que você foi escolhido? Eu simplesmente não sei explicar Mas jogar nesse time É privilégio sem igual Porque a vitória é garantida E o técnico O maior dos craques Uma vez Jesus olhou a arquibancada E teve compaixão dela Porque estava muito cansado Então ele disse a nós Olhe para o campo Há muito a se fazer Vocês precisam entrar Mas ainda poucos São os que se dispõem a jogar No Paraná Existem oito milhões de pessoas Nessa arquibancada Desesperados por esperança E então Chegou a nossa vez de brilhar Isso só se consegue Com garra e determinação Porque Deus não nos tem dado Um espírito de covardia Ele tem nos dado Um espírito de campeão Neste ano Nossa estratégia de jogada É levantar recursos Para o envio de novos missionários Para a expansão dos projetos Vida Capelania Carcerária Barnabé E plantação de igrejas Como alvo Temos o valor de 500 mil reais E mil novos adotantes mantenedores Precisamos da sua participação É por isso que dizemos Entre em campo Saia do banco Calce bem suas chuteiras E vamos suar a camisa Para que no fim Possamos dizer Como falou um grande craque Dessa seleção Driblei o adversário Terminei a partida E guardei a pé Dei meu sangue E o coração Olá irmãos das igrejas Da convenção batista paranaense Eu sou o Lúcio Vocês já me conhecem Eu sou o Lúcio Flávio Campeão por diversas equipes Do nosso Brasil E campeão paranaense Em 97 Eu te convido A participar Da campanha de missões Estaduais de 2014 Orando Adotando um missionário Ou contribuindo financeiramente Para o sustento Da obra missionária No Paraná Campanha de missões Estaduais 2014 Perto de você Alguém precisa ser campeão Olá a E aí 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 Perto de você Alguém? Está muito fraco E aí 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 convidamos vocês a estarem aqui, nós estamos dizendo para vocês que vocês são as pessoas importantes para que esta campanha tenha o sucesso necessário, não digo só o sucesso de arrecadação financeira, eu digo o sucesso de convencer os crentes batistas das nossas igrejas aqui da Grande Curitiba, esse treinamento está sendo reproduzido também nas outras regiões do estado, nós somos em oito regiões, hoje por exemplo agora a tarde, me confirme agora a tarde que está acontecendo no litoral, é a tarde agora no litoral, então em Paranaguá os nossos irmãos aqui do litoral estão também reunidos recebendo essa mesma orientação na semana passada a região norte e noroeste do estado também recebendo este mesmo panorama da campanha de missões, para que nós tenhamos mais pessoas em campo, sabendo do alvo, o professor Flávio falou do alvo, o alvo nosso maior é de quantas pessoas? Oito? Oito milhões de pessoas que precisam ser alcançadas, o nosso alvo financeiro é quanto? 500 mil reais, para pagar o que? Para pagar a conta dos missionários que estão em campos, dos projetos que já estão em andamento, dos novos projetos que estão sendo implementados no estado do Paraná para levar o evangelho da salvação a essas pessoas e também nós desejamos ter os nossos adotantes, que a gente chama dos mensalistas, que são pessoas que se comprometem todo mês em deixar a sua oferta, aí eles fazem então a sua adoção missionária. E quando eu falo que nesse espírito de Copa do Mundo, de vestir a camisa, de entrar em campo, olhar para o verde e amarelo, eu estou dizendo que nós precisamos vestir essa camisa. Carregar isso do peito aonde você for, como jogador dessa seleção, entendendo o objetivo, entendendo sobre os projetos, nós vamos falar sobre cada um deles, os que são ênfases, os novos projetos, os projetos. Nós preparamos um material, assim, nós tentamos não esquecer de nada. E se nós esquecemos de algo, você nos procura e depois fala assim, olha, vocês esqueceram desse detalhe. Ou faltou isso, para que a gente possa implementar na próxima campanha. Para vocês terem uma ideia, nós estamos aqui pensando, ou seja, treinando vocês, levando a vocês todo o conteúdo da campanha. E nós já estamos com o coração apertado, porque nós já precisamos começar a pensar a campanha do ano que vem. Faltou tempo para a gente implementar algumas coisas. Por exemplo, eu recebi um e-mail carinhoso de uma irmã, dizendo assim, poxa vida, vocês colocaram Libras só em um dos vídeos. Mas foi o que deu tempo. O ano passado não tinha nenhum, esse ano nós conseguimos colocar em um. E para o ano que vem, nós queremos colocar Libras para todos os vídeos que nós vamos confeccionar. Por isso, nós vamos ter que começar a trabalhar mais cedo, né, Pastor Flávio? Esse ano, começando em janeiro, nós não conseguimos. Conseguimos, faltou ainda algumas coisas. Então, o ano que vem, ou melhor, esse ano, pensando na campanha de 2015, o nosso cronograma é começar em novembro. Então, se você tiver sugestões, me procure. Hoje eu estou respondendo pelo setor de comunicação da convenção. Então, você pode me procurar e dizer assim, olha, eu gostaria de fazer essa sugestão. Então, você pode depois procurar também as meninas, elas já te dão ali ao canal que vocês possam, podem nos orientar, dar sugestões e tudo mais. Eu queria apresentar para vocês o material da campanha. Esse ano aconteceu algo interessante. Nós ficamos, assim, com o coração angustiado porque nós mandamos o material já no segunda, ali no finalzinho da segunda quinzena de abril. E aí, nós tínhamos como meta começar, então, a nossa campanha de missões a partir do mês de maio. Maio, junho, julho e agosto. Mas a ênfase maior é quando? Junho, julho e agosto. E como nós mandamos o material lá no final do mês de abril, nós tínhamos toda uma expectativa de onde esse material está. Então, minha primeira palavra a você, promotor de missões, se este material ainda não chegou às suas mãos lá na sua igreja, primeira coisa, pergunte ao seu pastor. Pastor, cadê o material? E ele ficou bonito. Olha o envelope. Quem já recebeu, já está na mão do promotor. Levanta a mão para mim, por favor. Então, eu vou perguntar ao contrário. Quem ainda não recebeu o material? Um, dois, três, quatro, cinco. Por favor, antes de você ir embora, já deixe o seu nome com a Léo, com a Fernanda ou com a Sandra, porque daí a gente já está sabendo que isso não chegou. Se você for lá com o seu pastor, com a sua igreja, aconteceu alguma coisa, por favor, entre em contato com a gente ainda essa semana. Eu não sei se nós temos hoje alguns kits aqui que de repente você já pode levar. Mas nós queremos e temos assim, que todo mundo tenha o material em mãos. Então, nós preparamos aqui um envelope que já tem o tema e a gente já está evangelizando os correios, né? Todo mundo que passa esse material na mão, ele já vai ver, olha, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E sabe, irmãos? Eu creio no poder de evangelização desse envelope. Eu não sei na mão de quem passou. Nós poderíamos ter feito apenas um envelope, sem personalização nenhuma. Mas nós cremos também que esse envelope, passando na mão de pessoas que nós não sabemos quem são, pelo Paraná, pelo Brasil, porque nós mandamos para as convenções de todo o Brasil pelo menos um exemplar, passando na mão dos amigos, irmãos, futuros irmãos, quem sabe, dos correios. E quem sabe lá na sua igreja, o entregador de cartas vai procurar você e vai dizer assim, eu cheguei nessa igreja, eu entreguei a minha vida a Jesus. Porque um dia eu li no envelope que perto de alguém, perto de você, alguém precisa ser campeão. E eu entendi que eu precisava ser campeão na vida. E aí eu li um versículo que dizia, mas em todas as coisas somos mais que vencedores. E eu me senti um derrotado. E ele vai começar, o Espírito Santo de Deus vai começar a fazer um trabalho maravilhoso na vida dessa pessoa. E quem sabe já está fazendo. E quem sabe pessoas já se renderam ao pés de Jesus. Só através dessa comunicação. E se você não tinha motivo para orar, ore pelo envelope. Ore pelo envelope. Talvez, de repente, ele está ainda em trâmite de correio. Eu acredito que não. Ele já deve ter chegado na sua igreja. Como já vários aqui falaram. Então, no envelope, nós temos aqui uma palavra do que é esse jeito novo de fazer missões. Então, nós temos aqui toda uma comunicação. E dentro da sua bolsa, depois você vai encontrar algo que vai interessar muito para a gente. Que é o manual do promotor. E nele nós vamos concentrar nossa maior conversa. Mas nós preparamos ali um slide. Um slide. E você vai acompanhar comigo um pouquinho do que é, então, a campanha de missões 2014. Perto de você, alguém precisa ser campeão. Já foi falado que nós estamos vivendo um ano de Copa do Mundo. Decore a sua igreja. Não tenha vergonha. Nós somos brasileiros. Precisamos torcer pela nossa seleção. Por isso que nós já trouxemos aqui uma réplica da taça. Que com certeza vai ficar no Brasil. Pelo menos essa eu tenho certeza. Essa eu tenho certeza. E como brasileiro, eu creio que a outra também vai ficar aqui no Brasil. Você crê nisso ou não? Vamos torcer por isso? E nós precisamos entrar nesse espírito de Copa do Mundo. Então, toda a nossa campanha foi produzida em cima disso. Os elementos gráficos que nós temos aqui. A bola. Como que é o nome da nossa bola? A brazuca. Aqui a taça. Representando aqui, como elemento principal. Estrela número 1. 1. Primeira estrela. Primeiro lugar. São as pessoas. Nós não poderíamos de maneira alguma colocar aqui o alvo financeiro nem os adotantes. As pessoas que precisam ser alcançadas. Ela tem que ser o nosso principal alvo. A nossa maior taça tem que ser as pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Nós temos os adotantes e temos também a oferta especial. O versículo bíblico. E aqui o tema. E nós já estamos vivendo a campanha do AMI Paraná. AMI Paraná. Você pode ler um pouquinho que se trata da ação missionária estadual. E tem projetos futuros. Tudo em cima de AMI Paraná. Então, perto de você, alguém precisa ser campeão. E aí a gente vai à frente. Onde aparece ali o nosso tema. Aparece no outro slide. O que aí, Daniel? Aparece o alvo que eu também já falei. Terceiro slide. Você vai receber, se você já manuseou, esse elemento aqui. Aqui está um DVD. Que foi junto com... Bem bonitinho. Personalizado. As bandeiras do Brasil e do Paraná. Ele foi enviado junto com o material. E ele tem dentro dele. Você consegue ler. Está ali. Dinâmicas. Ele tem mídias. Ele tem o impresso. Quando... Nesse DVD, tem tudo da campanha. Tudo nós colocamos aqui. Então, eu vou ler aqui para vocês. Cartaz da campanha tem aqui. Cartaz do dia da consciência. Cartaz de oração. Faixa dos projetos ênfase. Folder com a ficha de adoção. Manual do promotor. Banner. Cofre. Aí ele tem os vídeos. Tem o vídeo promocional. Vídeo da Capelania Carcerária. Do Projeto Vida. Do Previg. Do Projeto Barnabé. Ele tem vídeo extra. Que é o depoimento do Lúcio. O pentacampeão mundial. Né? Em 2002. Tem do Lúcio Flávio. Tem do Pastor Anselmo. E tem um vídeo da Capelania Esportiva. Tem também. Como material de apoio. A letra. A cifra. A partitura. O áudio. O playback. Da música da campanha de missões. E também. Um PowerPoint. Para você. Promotor de missões. Usar essa mesma comunicação visual. Para apresentar lá na sua igreja. Se você. Não encontrou aqui. Você pode acessar o site da convenção. Tudo que tem aqui. E mais um pouquinho. Tem no site da convenção. Você pode baixar. A música tem lá. Tem já no YouTube. Os vídeos já estão no YouTube. Nós já estamos com todo o material disponibilizado. Tanto em mídia de DVD. Que o promotor foi no kit do promotor. Como também no site. Chegou na igreja correndo. Eu acredito que você promotor não faz isso. Porque o dia que você precisa fazer. Falar da campanha de missões. Você já se preparou antes. Você já sabe o que você quer. Você já avisou o pessoal da multimídia. Você já está com tudo preparado na sua cabeça. Mas por um acaso o pessoal da multimídia. Porque esse pessoal da multimídia. Às vezes atrapalha a gente. O pessoal da multimídia perdeu o DVD. O que você faz? Se a sua igreja tem acesso à internet. Tem tudo no site da convenção. Tem os vídeos. Tem no YouTube. Tem no Facebook. Tem em todos os canais de comunicação online. E você vai encontrar esse material. Legal? Mais um clique, Daniel. Por favor. Eu quero falar do cartaz da campanha de missões. Que foi junto com o seu material. Esse cartaz você deve encontrar ali um lugar especial para colocá-lo. Nós reduzimos o tamanho dele. Antigamente ele era dois. Ele era assim. Aí nós reduzimos para este tamanho. Para que você possa encontrar o melhor local na sua igreja. Aqui no Novo Mundo, o melhor local, eu estou dizendo que pode ser o quê? Essas duas portas aqui. Porque todo mundo que chega consegue visualizar. Ah, mas eu não tenho essa porta lateral. Coloca na parede. Coloca no mural. Porque é dele que tem toda a informação da campanha de missões. E se você ainda quiser, no DVD tem ele. Você pode imprimir quantas cópias você quiser. Pode imprimir em tamanho maiores, menores. Do jeito que você quiser, você pode imprimi-lo. Está na resolução para você conseguir imprimir em alta qualidade. Então, você pode colocar quantos cartazes você quiser. Esse a gente chama do cartaz principal. Esse daqui, nós chamamos ele do cartaz-alvo. Esse cartaz-alvo, eu sei que muitas igrejas têm o costume de levantar os alvos. Dizer assim, qual vai ser o nosso alvo para a oferta de missões? Algumas votam e dizem assim, nosso alvo vai ser mil. Nosso vai ser cinco mil. Nosso vai ser dois mil e quinhentos. Nós vamos deixar o alvo em branco. Mas se a sua igreja tem como hábito escolher o alvo, então nós colocamos aqui, 8 de junho, dia da consciência missionária. Dia de você movimentar toda a sua igreja para dar o start inicial da campanha. Nesse momento, já de repente, algumas igrejas já conseguem fazer a primeiro levantamento de oferta. Você já consegue fazer ali o comprometimento das pessoas para adotar os seus missionários ou projetos. E aí, nesse dia, você pode dizer o alvo da nossa igreja e você vai preencher aqui, nesse cartão amarelo, para que toda a igreja possa sempre olhar e falar assim, bem, o meu compromisso como igreja é de tantos mil reais para a gente juntos alcançarmos os 500 mil que a gente tem como objetivo, como nossa meta, como nosso alvo. Aí eu tenho a bola, que como elemento, né, deste cartaz, que nós precisamos marcar de goleada. Amém? E quando a gente está falando de marcar de goleada, nós estamos falando de mais de 5 a 0. E quando eu estou falando de mais de 5 a 0, eu estou falando de mais de 500 mil. Amém? Mais de mil novos adotantes. Sabe o que vai acontecer se nós juntos alcançarmos esses alvos? Nós estamos com a obra missionária no estado do Paraná avançando cada vez mais. Serão novos missionários que poderão ser contratados, serão novos projetos que poderão receber investimento. Tudo para expansão. Então, talvez eu não consiga ir, você também não, mas nós temos o desafio de orar, de contribuir e de ir. Então, nós temos três missões. Orar, esse todo mundo pode, e isso daí você não pode dizer que não pode fazer. Contribuir, se missões não faz parte do seu, do ardor do seu coração, do arder do seu coração, precisa fazer parte. Porque é o ID de Jesus, e perto de mim, perto de você, alguém? Vamos para frente, Daniel, me ajuda lá. E aí nós vamos encontrar, então, as faixas que nós estamos chamando dos projetos, ênfase. Só uma ressalva. São só esses quatro projetos que a convenção tem? Não. Esses são os projetos que hoje nós estamos dando destaque. Nesta campanha de missões de 2014, nós escolhemos como destaques, como ênfases. Nós temos outros projetos que nós vamos encontrar lá no folder do promotor. Então, nós temos aqui quatro faixas deste tamanho, que você pode colocar junto, tudo dentro da igreja, como nós fizemos aqui, tem ali espalhadas três, as quatro faixas, como você pode colocar lá na sala do Ministério Infantil, lá na sala do Ministério dos Jovens, Adolescentes, enfim. Você pode distribuir isso daqui para que a igreja possa. Sabe um lugar bom para você colocar uma faixa dessa? Em cima do bebedouro. Você pega e coloca bem em cima do bebedouro. A pessoa vai beber água, ela vai parar, ela vai prestar atenção. E aí, se você for uma pessoa assim cuidadosa, cada domingo você vai lá e troca. Num domingo vai estar a faixa lá do Projeto Vida. Aí a pessoa vai se obrigar, enquanto o copinho dela está enchendo de água, só que daí é o seguinte, você já coloca um pano embaixo também, porque ele vai apertar para ver ali a questão da água, e vai se empolgar lendo e vai esquecer, vai entornar água. Então você já coloca um pano também, que de repente a zeladora vai agradecer. E aqui nós colocamos então, que existem homens, mulheres e crianças que necessitam do evangelho integral, o evangelho todo, para o homem todo e para todos os homens. E ele vem falando do Projeto Vida, está aqui o brasão do Projeto Vida, está aqui o versículo, e nós fizemos uma faixa dessa para cada projeto. Então tem aqui o Projeto Vida, tem aqui o Projeto Previg, que é a revitalização, programa de revitalização de igreja. Então você vai poder manusear todo esse material. Tem aqui a Capelania Carcerária, como ainda nós não tínhamos o logo da Capelania Carcerária, nós usamos o AME Paraná, então você ama o Paraná e faça o seu investimento na Capelania, a sua adoção na Capelania Carcerária. Tem aqui o Projeto Barnabé, que depois nós vamos, durante todo o treinamento, nós vamos assistir todos esses vídeos que falam sobre esses projetos. A minha missão é apenas falar do material que foi produzido. Então essas nós estamos chamando das faixas ênfase. Aí você, promotor, vai dizer assim, mas eu queria, poxa vida, eu queria falar na minha igreja de outro projeto, e ele não está aqui. Mas no Manual do Promotor tem, e aí você vai poder ler todos os outros projetos. Na ficha de adoção também tem, aí você vai poder saber sobre todos os projetos. Dá mais um clique lá, por favor. Falamos então das faixas, vamos falar sobre os cartões de oração. Nós fizemos aqui, esse cartão aqui, lembra que o normal são as filipetas, são aqueles fininhos, marcadores de páginas que a gente coloca dentro da Bíblia, e nós estamos em Copa do Mundo. Então nós pensamos, o que nós podemos oferecer como cartão de oração? Não é para você chegar no teu irmãozinho e dar um cartão amarelo para ele, não. Mas se for preciso, dê uma advertência para ele. Ah, advertência fica ruim, né? Mas mostre para ele, fala assim, irmão, você já orou por bições hoje? Você já pegou o seu cartãozinho de oração para orar pelos nossos missionários, pelos nossos projetos? Então você vai encontrar quatro tipos de cartão de oração. Lembra das faixas, que são as faixas ênfases? Então, para as mesmas faixas ênfases, também são os cartões de oração. Então nós temos aqui o cartão de oração do Previg, tem falando sobre o que é o Previg, no verso dele tem os motivos de oração para o Previg. Ore pelos obreiros, ore por obreiros que aceitam o desafio de revitalizar igrejas, pela formação de lideranças em igrejas revitalizadas, estratégias inovadoras de evangelização, igrejas consolidadas apoiando igrejas em processo de revitalização, recursos financeiros para a expansão do evangelho. Então você, promotor de missões, auxilia a igreja a levar, pelo menos para cada família, a ideia é que cada família leve um. Não é para que cada um leve um, senão nós teremos que produzir uma enorme quantidade. Então se a igreja, se cada família levar um desse motivo de oração, e se você disser ao pai assim, pai, a sua obrigação é colocar lá no seu devocional semanal, junto com a sua família, seja semanal, seja diário, ou grudado na porta da geladeira, o motivo de oração daquela semana. Na outra semana, o segundo motivo. Na outra semana, o terceiro motivo. Nós precisamos nos unir em oração. Lá na célula, você que participa dos grupos familiares, dos pequenos grupos das células, você é líder, não é? Chega para o seu líder e fala assim, olha, nós precisamos orar por missões esses três meses aí. E tenha um momento especial durante as células, durante o seu pequeno grupo, orando pelos nossos missionários, pelos nossos projetos. E você tem aqui. E se você lembrar outros motivos, não tem problema, acrescente aqui, tem até um espaço aqui, você já anota aqui os teus missionários, os teus projetos, para que você mobilize a sua igreja a orar por missões. Mais um clique lá. Falamos então sobre cartão de oração. Essa ficha aqui. O ano passado, nós fizemos apenas a ficha de adoção. Então nós tínhamos uma fichinha de adoção, onde você preenchia com todas as informações, e adotava um missionário ou um projeto. Mas muitas pessoas disseram assim, poxa, mas na hora de eu preencher, eu não sabia o que sinalizar. Pensando na reclamação dos nossos queridos irmãos, na contribuição, nós fizemos então esse ano, conheça mais sobre a obra missionária no Paraná. E aqui eu tenho um descritivo sobre, de novo, aparece o projeto Vida, o projeto Barnabé, a Capelania Carcerária, o Previg, o CEPAS, opa, CEPAS? Eu não falei de CEPAS até agora, apareceu CEPAS aqui. Falei sobre o CAM, a Etnias, Caminhoneiros de Cristo, o Covo, Monte Sião, Capelania Hospitalar e Atalaia. São mais outros projetos que, através da convenção, levamos e atendemos pessoas no estado do Paraná, e também fora dele, por exemplo, o Covo hoje está lá em Foz do Iguaçu, fazendo visita lá no Paraguai, falando do amor de Jesus, construindo, Covo é, construtores voluntários, são homens aposentados que, começaram com um projeto aqui no litoral, e hoje eles conseguem viajar, tanto o estado, como fora do estado, atendendo outros estados, e até, viajando, para outros países, estiveram lá no Paraguai, fazendo missões. Então aqui, você encontra, os projetos, que nós estamos chamando de projetos ênfases, nós encontramos, os outros projetos, que a convenção tem, e os novos desafios, para que quando você, possa, apresentar, o desafio, dos nossos irmãos batistas do Paraná, em adotar um projeto, ou um missionário, ele possa ter a liberdade, de escolher, qual o projeto, ele quer adotar. Então, por exemplo, no dia da consciência missionária, que pode ser agora, dia 7, o próximo domingo, 7? Não. Dia 8! Dia 8, que é o dia da consciência missionária, o nosso próximo domingo, ou pode ser um momento, que você vai, conversar com o seu pastor, vai acertar com o seu pastor, e vai fazer esse momento, da consciência missionária, na sua igreja. E lá você vai dizer, quando você distribuir, essa ficha, para os irmãos, você vai dizer para ele assim, olha, você pode adotar o projeto, vida, projeto de capelania carcerária, projeto CEPAS, qualquer projeto que está aqui, então leia, dê um tempo para que ele leia, e ele vai poder colocar aqui, quero adotar o projeto, ou o missionário, ele vai poder escolher. E quando ele escolhe, ele vai receber, uma carta, do projeto, ou do missionário, que ele adotou, para que ele possa, então, ter, uma comunicação direta, com o projeto, e receber informações, do que está acontecendo no campo. Então, por isso que é legal, você sinalizar, orientar a igreja, para que a igreja, os irmãos, sinalizem, anotem aqui, qual o projeto, qual o missionário, que ele quer adotar. Ah, mas Clemente, você não falou, sobre os missionários, eles estão aqui, contribui, participe, ore pelos nossos missionários, aí do projeto vida, tem todos os missionários, que estão alocados, no projeto vida. Aí, aparece aqui, todos os missionários, e onde eles estão alocados. Essa informação, ano passado, nós só tínhamos ela, disponível no site, hoje não. Hoje, através deste folder, nós estamos disponibilizando, para que você, promotor, saiba, não vou dizer de cor, mas saiba as informações, que tenha nesse folder, para que você possa, instruir a igreja, na melhor forma possível, dela preencher, a sua adoção. Nós, nós temos um sonho, enquanto equipe, ali, de missões, equipe da convenção, que vocês fazem parte, de a gente chegar a um ponto, de que a oferta especial, ela seja algo, complementar, a nossa campanha. Onde nós tenhamos pessoas, que adotam, mensalmente, que financiam, os nossos missionários, mensalmente, que contribuem, mensalmente. Pessoas, que a partir de 20 reais, vão dizer assim, eu quero, contribuir, mensalmente, para a obra missionária, com o projeto, XYZ, indiferente do projeto, mas eu estou, contribuindo, para a expansão, do evangelho, no Paraná. Eu estou, antecipando, a volta de Cristo. Porque a Bíblia, nos ensina, que a partir do momento, que o evangelho, foi pregado, a todas as pessoas, Cristo, volta. Então, se eu estou, avançando, com a evangelização, no Estado, eu estou, antecipando, a volta de Cristo. E aí, pessoas, podem, os irmãos, lá da igreja, podem adotar, mensalmente. E se nós, a cada ano, agregarmos, novas adotantes, novos, mantenedores, a nossa, campanha de missões, o que vai acontecer? Já, já, eu creio nisso, que o nosso alvo, toda aquela movimentação, dos três meses, de levantar recurso, de fazer cantina, de ir lá fazer, eh, lavacar, de inventar, várias formas, para levantar, uma oferta especial. Aí, a sua igreja, vai dizer assim, hoje, eu tenho, 50% dos membros, da igreja, que são, cooperantes, mensais, para a obra, missionária, no Estado. Porque, eles adotaram, esse, 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 esse projeto. De repente, você vai dizer assim, para a glória de Deus, a nossa igreja, não faz mais, oferta especial, porque hoje, nós temos, 80%, 100% da nossa igreja, que são, mantenedores mensais. Então, aqui você tem, todas as informações, para que você possa, eh, motivar, mobilizar a sua igreja. Nessa ficha, existe aqui, algumas formas. Tem todas as informações, ele pode adotar, pelo boleto bancário, pelo débito automático, ou pelo cartão de crédito. Tem algumas formas aqui, que você pode adotar. Mas, é importante que você, promotor, extrua, os membros, a preencherem essas informações, todas certinhas. Né? Se tem lá, um grupo de idosos, pegue a juventude, jovens, adolescentes, no dia da consciência missionária, na nossa igreja, e peça para que os adolescentes, que os jovens, auxiliem as pessoas, de maior idade, que talvez tenha alguma dificuldade, não é porque ela é de maior idade, que precisa auxiliar, às vezes ela consegue preencher, normalmente, mas coloque os jovens, os adolescentes, ou alguns irmãos, se movimentando pela igreja, no dia da consciência missionária, para que eles possam, então, fazer o que? Preencher isso daqui, destacar, depositar, junto com a oferta especial, e você, promotor, tem a incumbência, de recolher essas fichas, ou entregar, para o coordenador, da sua associação, no caso aqui de Curitiba, o pastor de Odival, ou, ou, mandar direto para o escritório, ou direto para, o pastor Rodrigues também, que já está circulando, pelas igrejas, ou, mandar direto para a gente, na convenção, o irmão, que possa passar lá, entregar, deixar com a Léo, com a Fernanda, ou com alguém lá na recepção, e dizer assim, eu estou entregando, as fichas de adoções, dos novos adotantes, da minha igreja, vamos para frente, falamos da ficha de adoção, manual do promotor, você recebeu isso daqui, dentro da sua, pastinha, queria que vocês, todos encontrassem, porque aqui nós vamos, falar um pouquinho, e aqui seria interessante, que vocês acompanhassem, enquanto você pega, o manual do promotor, e quem não tiver, só levante, sinalize, que quem não tem, que daí as meninas, lá atrás, me auxiliam, e levam para você, esse ano, pensando também, nas crianças, algo que nós, não tínhamos o ano passado, nós fizemos, alguns estão brincando, com a gente, que é uma caixinha de remédio, pode ser caixinha de remédio, pode ser caixinha, do que for, nós lá na convenção, como nós não adotamos, não temos um nome, para ele, você pode, nós vamos até fazer, uma enquete, para colocar o nome, nesse boneco aqui, nós estamos chamando ele, carinhosamente, de bonecofre, o boneco cofre, que a gente, não tinha outro nome, a nossa criatividade, já estava esgotada, esse boneco, ele surgiu, pensando em copa do mundo, aos 48 minutos, do segundo tempo, nós não tínhamos, isso daqui, como ideia, e aí nós, achamos por bem, sair correndo, e produzir algo, que incentivasse, as crianças, a, também ter o seu momento, de oferta, como a gente, não sabe ainda, da repercussão, e tudo mais, nós não, nós não sabemos, quantas crianças, tem por igreja, então nós fizemos, uma estimativa, e mandamos um número, mediano, baseado, ao número de membros, então se, você promotor, o teu líder, do ministério infantil, procurou você, bravo, bravo, porque não chegou, cofre para todas as crianças, aí você fala, carinhosamente para ele, fala assim, irmãos, irmão, irmã, o que nós podemos fazer, pense em algumas estratégias, mande, deixe dois, na salinha, e a cada semana, uma ou duas crianças, por exemplo, tem crianças, às vezes tem família, que tem duas crianças, manda para a família, ele leva, fica a semana com ele, na semana ele traz, cheio de moedinha, ou de notinhas, despeja no cofre principal, lá no ministério infantil, e na outra semana, a outra criança leva, agora, se faltou muitos, lá na sua igreja, aí você pega, essa arte que tem, dentro do DVD, imprime, lá na sua igreja, em papel cartão, recorta, e você brinca, com as crianças lá, produzindo mais novos, bonecofres, ah, mas não tem, impressora colorida, invista, invista que o retorno, vai ser grande, peça para o irmão, peça para o irmão, nós temos ainda, alguns lá na convenção, então se você quiser, de repente, faltou lá na sua igreja, liga para a gente, incentive, não esqueça, isso você não pode esquecer, promotor de missões, por favor, anote, anote, para você não esquecer, no dia, que você, promover, se for agora, dia 8, o dia da consciência, missionária, na sua igreja, vai ser, curto o período, mas no dia, que você, promover, o dia do levantamento, da oferta especial, não esqueça, de pedir, para as crianças, trazerem os cofrinhos, e depositar, junto no gasofilácio, junto no baú de ofertas, porque eles já estão sendo motivados, lá na classe, e se você esquecer, de incentivá-los, a depositar, junto com os grandes, eles vão falar assim, mas por que, a gente fez a nossa lá, e por que, que não teve aqui, incentive as crianças, incentive as crianças, a também, aprenderem, desde pequeno, a necessidade, a importância, de contribuir, por missões, e se você tiver, mais, sugestões, por exemplo, no material, no promotor, no folder do promotor, aqui, tem uma fala, do pastor, China, incentivando, ao ministério infantil, dando algumas dicas, falando, algo específico, aos líderes do ministério infantil, sobre a importância, da criança, e se você tiver, alguma sugestão, também, para, o nome, do bonecofre, você pode procurar, a gente, junto, com o material, de missões, aqui dentro, foi enviado, para você, uma planilha, que eu não tenho aqui, mas eu sei que foi, foi enviado, para você, uma planilha, uma ficha, de Excel, onde apresenta, a oferta, a oferta, do ano passado, por igreja, então, você pode, é uma prestação, de contas, que nós, enquanto, missões estaduais, convenção, temos, a obrigação, de fornecer, essa prestação, de contas, às igrejas, então, se por acaso, você, leu lá, e não encontrou, a oferta, da sua igreja, você tem, que foi enviado, e tudo mais, eu peço, que você, faça contato, com a tesouraria, da convenção, dizendo assim, sou, promotor, de missões, da igreja, tal, conversei, com o meu tesoureiro, da igreja, e tem aqui, ó, o comprovante, de que nós enviamos, no ano, de 2014, 13, melhor dizendo, 2013, e também, pode ser, que algumas igrejas, tenham enviado, em 2014, porque algumas igrejas, às vezes, acabam, tendo uma outra forma, de contribuir, então, entre em contato, com a gente, para que a gente, possa ter, essa prestação de conta, é, totalmente, bem certinha, porque, o que que acontece, irmão, só para vocês, como promotor de missões, saberem, existem algumas igrejas, alguns tesoureiros, que, às vezes, na correria, ou, na necessidade, ele não paga o boleto, ele não, não é que não paga, ele não, envia a oferta de missões, através do boleto, que nós enviamos, aí, o que que acontece, ele vai lá, ele sabe a conta da convenção, ele vai lá e deposita, e aí, nós temos hoje, créditos não identificados, que talvez, possa ser da sua igreja, porque o tesoureiro, ou quem fez, deveria fazer pelo boleto, porque se faz pelo boleto, a gente já identifica, que aquele boleto, é da igreja, tal, e a gente vai lá, então, acredita esse valor, para a igreja, que enviou, porém, o que pode acontecer, é que ele possa ter feito, através do depósito, e a gente tem esses créditos, não identificados, então, você também pode, nos ajudar, neste processo, alguém não tem, este manual, levante a mão, por favor, que as meninas, lá, auxiliam, então, todo mundo tem, esse manual, do promotor, nós pensamos, nós pensamos ele, com, todo carinho, assim como, todo material, foi produzido, nós pensamos, nesse, material aqui, nesse folder, desculpa, manual do promotor, como uma ferramenta, para que você, além desse momento, que está aqui, um momento, que você possa, lá na sua casa, preparando, o teu, cinco minutos, que o pastor deu, de domingo, que não passa disso, né, um resumo, assim, totalmente, cronometrado, para que você, possa falar, da campanha de missões, então, nós temos aqui, logo como você abre, missões 2014, você abriu, o teu folder, você tem ali, missões 2014, aqui nós temos, sabe aquele primeiro vídeo, que você assistiu, do pastor Flávio, falando sobre a campanha, a mesma fala, que tem ali, nós transcrevemos, ela para cá, de onde surgiu o tema, como que foi, essa abordagem, de 2013, para 2014, nesse, nessa perspectiva, de Copa do Mundo, o jogo da vida, tem essa fala dele, as ênfases, que a gente, é, quer atingir, e, as estratégias de jogo, que a gente tem, como objetivo, para essa campanha, desse ano, entre em campo, saia do banco, junte-se, a este time de vencedores, para ganharmos, novos campeões, porque perto de você, alguém precisa ser campeão, então, aqui você tem, todo um descritivo, e você promotor de missões, precisa ler, daqui pelo menos, umas 10 vezes, umas 10 vezes, porque quando você, chegar para falar, você não vai precisar ler, o negócio vai estar, tão, com você, você está tão, respirando, esse momento, que você não vai, precisar disso aqui, você vai falar, por que que surgiu, essa abordagem, de Copa do Mundo, por que taça, por que bola, né, nós estamos, respirando isso, e se você ler, isso daqui, umas 10 vezes, você vai, não quero que você decore, irmão, você vai saber, por que que nós estamos vivendo, esse momento, de perto de você, alguém precisa ser campeão, depois, nessa parte aqui, quando você abre, você tem, novamente, esse material, é só para você, foi enviado um, em cada kit, tá, então, isso daqui, é exclusivo do promotor, projetos, ênfases, e necessidades, então, você escolheu, para falar, no próximo domingo, sobre, o projeto vida, ali você tem, o que é o projeto, os missionários, e quais são, as necessidades, do projeto, nós resumimos, isso daqui, para você ganhar tempo, para você, não precisar, pesquisar, nós colocamos, neste manual, do promotor, informações, imprescindíveis, para que, quando você, for falar, a igreja, sobre o projeto vida, ou sobre qualquer outro projeto, de uma forma, muito resumida, você conseguir, dar o recado, e não esquecer, de nada, não esquece, das necessidades, não esquece, dos missionários, e não esquece, de dizer, para a igreja, o que é o projeto vida, o que ele faz, lógico, se você tem mais tempo, você vai pesquisar mais, vai abrilhantar, ainda mais, o que, a sua fala, e aí, ele tem o projeto Barnabé, ele tem o projeto, de capelania carcerária, o ministério de capelania carcerária, e todos os outros projetos, que nós temos aqui, da convenção, e também, os novos desafios, então, tem tudo aqui, novamente, se você vai, para essa parte aqui, do meio, você vai encontrar, então, o dia, da consciência missionária, o que é o dia, da consciência missionária, o dia, da consciência missionária, nós estamos sugerindo, que seja o dia 8 de junho, toda a campanha, está feita, para o dia 8 de junho, mas, você vai dizer assim, poxa, Clemente, não consigo fazer, no dia 8 de junho, não tem problema, o importante, é que você faça, seja ele, no dia 8, 14, 16, 32, 54, esses dias, 32, 54, não tem, né, mas, você escolha, e acerte com o seu pastor, para que você, promova, o dia, da consciência missionária, na sua igreja, e aqui, nós estamos, é, dando uma orientação, de como fazer, e como prestar, essas informações, do dia, da consciência missionária, o que é o dia, da consciência missionária, você vai poder, ler aqui, nesse manual, do promotor, tudo, sobre, o dia, da consciência missionária, inclusive, nós já colocamos aqui, vira ali, ó, essa página, encontra ali, culto missionário, amém, ou misericórdia, culto missionário, nós estamos aqui, sugerindo a você, uma ordem de culto, e ali, tem todo o descritivo, olha ali, o prelúdio, as boas-vindas, o motivo do culto, a oração invocatória, você não pode esquecer, de mostrar o powerpoint, que tem dentro do DVD, sobre, o tema, a divisa, e também, passar o vídeo, promocional, aí, tem o louvor, uma dinâmica missionária, que também, tem dentro do DVD, palavra do promotor, de missões, ou o pastor, explicando, das ofertas, e fichas de adoções, lembra? Daqui, ofertas, e fichas de adoções, estão neste, folder, que foi enviado, uma quantidade, para a família, ou pessoal, fazer, a música oficial, nós fizemos a música, nós vamos cantar, ela aqui hoje, nós vamos aprender, para você chegar lá, na sua igreja, e já cantar, quem sabe, amanhã, junto com o Ministério de Música, a Ângela, está toda empolgada, lá atrás, querendo cantar, logo, logo, e eu sei, que eu estou com o meu horário, avançado, a oração de consagração, pelas ofertas, pelas adoções, a mensagem, acerte com o seu pastor, de repente, se você quer, quer que, receber um missionário, lá na sua igreja, acerte isso com o seu pastor, entre em contato com a gente, antecipadamente, para que a gente possa, disponibilizar um missionário, para estar falando, lá na sua igreja, nesse dia, o momento da vitória, é o momento, que você consegue, que a gente está chamando, o momento de vitória, que você, envie para nós, a oferta, se for no dia 8 de junho, esse é o teu momento, nós queremos, devolver a igreja, dizendo assim, demos a arrancada, já levantamos, 100 mil de oferta especial, e 200 novos adotantes, se você não conseguir fazer, nesse dia 8 de junho, não tem problema, nós estaremos disponibilizando isso, semanalmente, no site da convenção, no facebook da convenção, no telefone, lá, você pode ligar, falar com a Léo, com a Fernanda, com a Sandra, com o Flávio, com o Rodrigues, e pedir, como que estão as ofertas, o que nós já avançamos, o que nós já arrecadamos, para que você possa falar isso, para a sua igreja, o que é o momento de dedicação, nós estamos ali, o promotor, deverá utilizar, os folders enviados, tem toda uma orientação, para você, de como fazer, o encaminhamento, das fichas, lembra dessa ficha, aqui de novo, tem toda ali, uma orientação, de como essa ficha, de adoção, chegar ali para a igreja, ou desculpa, sair da igreja, e chegar, na convenção, e o dia da consciência missionária, que nós estamos falando, eu falei um pouquinho, você pode ler isso daqui depois, lembra que eu falei, vamos dar mais uma virada de página, ensinando, sobre missões, para as, crianças, então, você que é promotor de missões, não deixe de mostrar isso, para o ministério infantil, da sua igreja, tira uma fotocópia, copia lá do site, copia do DVD, invente, faça lá, ou empreste o folder, ali para o, para o pessoal, é, do ministério infantil, para que ele possa usar, da melhor forma possível, o bonecofre, a instrução às crianças, e se você quiser avançar, a instrução para os adolescentes, a instrução para os jovens, não sei, coloque cofre de, de levantamento de oferta, em todas as salas, é importante, mas sempre incentivando, a todos, a entregarem as suas ofertas, e contabilizarem, depois que você, preencher, lá na sua igreja, aquele, aquele cartaz, alvo, e que vocês levantarem, a oferta, não esqueça, de ir lá, de novo, e dizer para a igreja, quanto a igreja arrecadou, vamos dizer, que a igreja, X, escolheu, como oferta, especial, R$ 3.200, e, fez cantina, os adolescentes, fizeram, lava-car, enfim, venderam pizza, e também, houve uma, conscientização, para que não só, dessas estratégias de venda, mas também, a estratégia, da necessidade, da importância, dos irmãos, dedicarem, seja R$ 10, seja R$ 5, seja R$ 20, e levantar a oferta, a igreja, levantou, R$ 4.800, superou o alvo, momento de vitória, momento de se alegrar, junto com a igreja, porque a igreja, está entendendo que, missões, precisa estar no nosso coração, e a igreja é missionária, mas, a igreja, vive esse momento, de missões, ela só faz, o levantamento do alvo, a oferta, mas, ela não respira missões, aí você, promotor, precisa, vai lá e coloca o alvo, olha irmãos, nós arrecadamos, de R$ 3.200, arrecadamos R$ 4.800, glória a Deus, mas, e agora, o que nós vamos fazer além? Nós precisamos, fazer missões também, incentiva a sua igreja, a fazer missões também, seja através do projeto Vida, tem uma iniciativa ali, do ônibus, né Rodrigo, que você pode convidar, o projeto Vida, e eles tem um ônibus, que vocês podem visitar, uma outra cidade, ou um outro bairro, que tem uma carência, uma necessidade, você mobilizar a sua igreja, a fazer uma parceria, com o projeto Vida, e visitar uma outra cidade, ou fazer um culto, de despertamento, dos missionários, hoje a noite, nós teremos um culto aqui, de, comissionamento, como que é o nome do culto, pastor Flávio? Despertamento missionário, e todos nós, precisamos ser despertados, para a obra missionária, atrás, eu acho que eu não esqueci, até aqui, eu falei do culto missionário, na programação, ele tem algumas dicas, aqui para você, do dia 8 de junho, manual do promotor, e no verso dele, nós temos aqui, o que é o AME Paraná, a ação missionária estadual, que nós estamos falando, que é um jeito novo, de fazer missões, você pode, ler um pouquinho, sobre isso, e tem novamente, os projetos, com os nomes, dos missionários, e tem também, os missionários, que estão, em frentes missionárias, então tem aqui, frentes missionárias, e congregações, irmãos, promotores de missões, jogadores desse time, de campeões, nós reunimos, eu esqueci de alguma coisa, Daniel, de slide, por favor, veja lá, se estou esquecendo, tem os vídeos, já fala um pouquinho, sobre os vídeos, rapidinho, vamos puxar tanto a minha orelha, mas tudo bem, nós preparamos, esse ano, sete vídeos, a equipe, trabalhou, assim, desesperadamente, até fora do expediente, de trabalho, tem um vídeo, por exemplo, que nós saímos de Curitiba, às cinco da manhã, viajamos para São Paulo, gravamos em São Paulo, saímos de São Paulo, chegamos em Curitiba, meia noite, foi o dia que nós gravamos, com o Lúcio, falando em Copa do Mundo, nós queríamos alguém, que tivesse vestido, a camisa da seleção, um agradecimento, ao pastor, Anselmo, que disponibilizou, que fez, foi todo o nosso contato, e aí, nós já estamos sonhando, já existe algo, mas nós já estamos sonhando, em algo maior, chamado Capelania Esportiva, e, então, nós produzimos, esse ano, sete vídeos, o vídeo da fala, do pastor Flávio, falando da campanha, o vídeo promocional, que foi aquele, que você assistiu, o segundo, que você assistiu, nós ainda vamos assistir, um vídeo, do Projeto Vida, da Capelania Carcerária, do Previg, e do Barnabé, Projeto Barnabé, esses vídeos, foram produzidos, e ainda tem, o vídeo, da Capelania Esportiva, e um depoimento, do pastor Anselmo, do Lúcio, e do Lúcio Flávio, então, você, promotor de missões, precisa pegar, esse DVD, e assistir, esses vídeos, que você não, talvez não vai ter, sete momentos, sete domingos, e para passar, todos os sete vídeos, você vai precisar, escolher, primeiro, nossa orientação, é que o primeiro vídeo, que é o vídeo, promocional, esse precisa ser passado, porque ali, ele abrange, de uma forma geral, toda a campanha, que é onde tem, aquelas várias cenas, onde no final, aparece o Lúcio falando, tem ali os alvos, tem ali o versículo, então, ali é um resumo geral, promocional, então, no primeiro domingo, ou seja, amanhã, lá na sua igreja, passe o vídeo promocional, de repente, você não consegue, se preparar para nada, para amanhã, passe o vídeo promocional, e pronto, aí você vai pegar o material, você vai estudar o material, e no outro domingo, você vai fazer o que? Passar o outro vídeo, que você vai escolher, seja do projeto vida, seja da capelania carcerária, qual você escolher, nosso pedido é, se você tiver tempo, na sua igreja, e liberdade para isso, passe pelo menos, o vídeo promocional, e os quatro vídeos, das ênfases, o ano passado, infelizmente, nós não tínhamos o que fazer, que foi no vídeo, da capelania carcerária, ficou um vídeo, muito extenso, e muitas igrejas, não passaram, porque era um vídeo, muito grande, porém, quem assistiu, se emocionou, chorou, mesmo sendo extenso, este ano, nós não temos vídeo extenso, o maior vídeo, é de quase 5 minutos, tem vídeo de 3 minutos, 2 minutos e 50, 4 minutos e meio, não passa de 5 minutos, então no dia do vídeo, peça para o seu pastor, pastor eu preciso de 10 minutos, 5 eu passo o vídeo, e 5 eu falo, e aí, meu pedido a você, promotor de missões, com todo carinho, talvez você enfrente, lá na sua igreja, a dificuldade, de conseguir espaço, porque talvez, o momento missionário, na sua igreja, para alguns, para algumas igrejas, é um momento, que não causa inspiração, não causa entusiasmo, de assistir, de ver, de prestar atenção, eu confesso para vocês, que enquanto coordenador, de comunicação, ali da convenção, nós sentamos, muitas das vezes, no banco, a gente brinca assim, tá beleza, fizemos o vídeo, fizemos, agora nós vamos sentar no banco, nós saímos, a gente brinca, vamos sair da caixinha, de comunicação, e vamos sentar agora, como membro da igreja, assistir esse vídeo, vai me impactar, vai me chamar atenção, opa, não, tá faltando, uma pitadinha, de alguma coisa, então vamos melhorar, na cor, vamos melhorar, na transição, vamos melhorar, na emoção, para que quando a igreja, assista, ela possa sentir, realmente, uma comunicação, daquilo que a gente, tem como ênfase, até o coração dele, e gente, isso não é fácil, porque nós somos, cada um um, é diferente, o meu sentimento, e principalmente, num dia, que talvez, a pessoa não está nem aí, para missões, cabe a você, neste momento, pegar a grande sacada, você imagina, passa um vídeo, de missões, ali, de copa do mundo, de futebol, né, de todos os entusiasmos, de vestir a camisa, uma música alegre, aí você, boa noite, irmãos, vocês viram aí, o vídeo, que a gente, está em campanha, de missões, esse ano, nós vamos falar, que, o tema, é, o tema, pessoal, da multimídia, coloca lá o tema, porque eu não sei o tema, que desespero, você, promotor de missões, precisa contagiar, a igreja, impactar, a igreja, se ele, não foi impactado, com o vídeo, cabe a você, impactá-lo, irmãos, estamos vivendo, uma grande, estratégia de jogada, não estou falando, da melhor seleção, das seleções, eu quero formar, junto com você, a melhor seleção, que, esse Paraná, nunca viu, opa, o que está acontecendo, com esse promotor, de missões, e aí, você vai dizer, para a igreja, que perto de nós, pessoas, precisam ser alcançadas, para que elas, possam ser campeões, campeãs, campeões em que, aí você vai dizer, para ela, tem muitas pessoas, que são espalhadas, por aí, deitadas na sarjeta, tem pessoas, que estão fumando, tem pessoas, que estão presas, e você vai poder, falar dessas pessoas, que precisam ser impactadas, e aí você, tem que ser fera, estudar, dedicar um pouquinho, do seu tempo, no sábado, na sexta, ou no domingo, mas que você, saiba, o que você, precisa comunicar, por favor, entre em campo, junto com a gente, vista essa camisa, e quando você, quem sabe, no final desse treinamento, você tenha aí, uma surpresa, já me sopraram no ouvido aqui, que alguém vai levar a taça, é isso, pastor Flávio? Alguém vai levar a taça, vai ser sorteado, a bola, nem pensar, que a bola é empréstimo, tá? É só a taça, e não é de ouro, é de chocolate, e você, promotor de missões, eu vou dizer, vou lançar um desafio, você, promotor de missões, que levar a taça, para casa, você tem como missão, usá-la, em todas as suas, promoções, de missões, da igreja, dá sim, dá sim, porque eu já fui ver, o prazo de validade, o prazo de validade, é 150 dias, então você pode, promover, depois que você, promoveu, a campanha de missões, na sua igreja, aí você come, a taxa de chocolate, seja com a igreja, ou seja com a sua família, ou seja você sozinho, aí você que decide, mas queridos, eu queria falar, para você o seguinte, vista, essa camisa, de missões estaduais, o grande desafio, de 2012, de 2011, para 2013, foi o investimento, que a convenção, nós batistas, fizemos, no setor de comunicação, para que você, pudesse ter, um material, de excelente qualidade, e o ano passado, nós já conseguimos, enviar para as igrejas, um material, de uma qualidade, do que foi de 2012, 2013, nós demos, mais um passo, enviando para vocês, um material, de qualidade, porém, de nada adianta, esse material lindo, bonito, esses vídeos, que deram, gigante trabalho, para serem produzidos, o material, que deram trabalho, gigante, para ser produzido, toda essa mobilização, o seu tempo, aqui hoje, essa tarde, mais a noite, de nada adiante, esse teu tempo, investido aqui, se depois, na hora, de você promover isso, lá na sua igreja, você falar assim, nossa, é tão bonito, o que o menino falou lá, gostei do menino agora, tão bonito, aquilo que o Clemente falou, motivou, mas eu não tenho a eloquência, eu não sei, sabe, você é um jogador, que está sendo, convidado para esse time, você está aqui, porque nós consideramos você, como uma pessoa, como um jogador, como peça fundamental, para que esse time, possa ser campeão, e o meu pedido a você, é que procure, se o material, ainda não está na tua mão, procure, se já está na tua mão, leia, releia, divida com a sua família, faça treinamento em casa, fale na frente do espelho, para que quando você, entrar em campo, na sua igreja, você possa, pela ação do Espírito Santo, motivar, os jogadores, que estão no banco, os irmãos, que estão no banco, a entenderem, a necessidade, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão olhar, e falar assim, nossa, mas, o que tem de diferente, eu não vi, o promotor de missões, tão empolgado, que nesse ano, ganhou barra de chocolate, recebeu um treinamento, de qualidade, foi motivado, se empolgou, a maior diferença, maior diferença, entre alguém que fala, e alguém que fala, é que um pode ter se preparado, para falar, e o outro pode não ter se preparado, para falar, a partir do momento, que você saber, aqui eu dei uma, assim, uma passada, meio que, gigante, do material, da campanha, a partir do momento, que você chegar em casa, dedicar um tempo, para ler, marcar o texto, bíblico, na tua bíblia, eu já vi, promotor de missões, não sabia, nem o texto bíblico, aí o pessoal da multimídia, falhou com ele, aí ele falou assim, alguém me ajuda aí, qual que é o versículo bíblico, da campanha desse ano, se prepare, se prepare, para entrar em campo, para que você não sofra, junto com a sua igreja, uma contusão, de repente entra, tivemos uma final, essa semana passada, o jogador, estava meio, balançando, quantos minutos, que ele ficou, oito minutos, ele ficou em campo, porque, ele precisou ser, substituído, porque ele não tinha, ninguém quer, que você seja, substituído, de maneira alguma, mas o que nós queremos, são jogadores, são atletas, que se preparem, para essa jogada, nós já estamos, sendo preparados, quanto que foi, nosso treinamento, Flávio, em abril, na última semana, de abril, aproximadamente, 25 pessoas, do estado do Paraná, começaram o seu treinamento, para que, durante todo esse período, até hoje, hoje é o último dia, do treinamento, dos promotores de missões, então nós já estamos, nesse treinamento, há dias, preparando todo esse material, para que você pudesse, receber na sua mão, de uma forma, mais fácil possível, mas agora nós dependemos de você, nós contamos com essa, toda essa motivação, que você precisa, se treinar, se capacitar, vestir a camisa, e entrar em campo, por quê? está muito fraco, esse timinho, está muito fraco, nós temos gente, fortes aqui, e você já pensou, se você estivesse, no banco agora, e a igreja, te desse esse feedback, como que você reagiria? Que nem eu, perto de você, alguém precisa ser campeão, e vocês são as pessoas, que precisam entrar em campo, e desafiar as pessoas, que? Perto de você, alguém precisa ser campeão, só esse lado, Perto de você, alguém precisa ser campeão, esse lado, Perto de você, alguém precisa ser campeão, melhorou, e agora? Perto de você, alguém precisa ser campeão, todos juntos, perto de você, alguém precisa ser campeão, eu faço parte disso, e você? Eu faço parte disso, e você? Legal, alguma dúvida? Material, de como promover, de onde encontrar, o que que eu posso, responder de dúvidas, para você, mesmo que eu tenha, me deram só 30 minutos, para falar, eu nem sei, quanto que eu falei, tudo bem, mas eu preciso, dar o feedback, para vocês aqui, 15 não temos, mas, vamos dar uma corridinha aí, o que que tem de dúvidas? Se eu não souber, eu chamo o diretor de missões, ali para me ajudar, a minha parte, é só de material, da campanha, de promoção, Amém? legal, legal, e aí, E vira eles, né? Legal. A grande fala dos promotores é assim, o pastor às vezes não abre espaço. A partir do momento que você recebe o material e que você agenda com o seu pastor para compartilhar com ele a campanha de missões, e você mostra para ele que você estudou a campanha de missões, e que você sabe o que você quer, o que a igreja necessita, o que a igreja precisa viver, e que a igreja precisa viver esse momento de missões, o pastor vai dizer, opa, não é o mesmo promotor de missões do ano passado, ou do ano retrasado. E aí você, não vou dizer o convence a fazer a campanha de missões, mas a entender a necessidade desperta. Mas para isso precisa também que haja uma iniciativa a partir de nós. Porque às vezes nós queremos que o pastor abra, já vi isso também, o promotor de missões chega no culto, o programa já está feito, e chega para o pastor e fala assim, pastor, libera aí dez minutos para eu falar de missões. Você vai falar sobre o quê? Sobre missões estaduais. Mas sobre o quê? Vou falar sobre missões. Nós vivemos uma sociedade organizada. Vamos também fazer a nossa parte. Porque às vezes o pastor freia, bloqueia, porque ele já tem uma dinâmica preparada para aquele domingo, e o promotor chega aos 52, né, nem vou falar 48, é os 52 do segundo tempo, e quer entrar com uma fala de missões estaduais. Mas agora, se você pega o telefone, liga para ele, pastor, preciso conversar com o pastor sobre a campanha de missões de 2014. Quando o senhor pode? Ele vai te dar uma data. Não, pastor, a gente precisa fazer isso mais rápido. E aí você pede a ele um culto. E mostra para ele, porque está aqui a sugestão de como fazer, tudo aqui já está prontinho. Mais alguém, irmãos? Gostei da sugestão da latinha, gostei da sugestão de inversão dos banners. Perfeito isso daí, virou os banners, cola tudo ali, você tem todo o material. Pois não, querido? Sugestão a você. que já tem esse envolvimento e aos outros, a dinâmica torta de Deus, que tem no DVD, joia para os jovens fazerem toda uma preparação para apresentar no dia da campanha. Dá uma olhada, é uma sugestão, já que tem pessoal de teatro, que tem um grupinho de teatro na igreja, são quatro ou cinco participantes apenas, dá para fazer, eu acho que causa uma repercussão muito boa. Torta de Deus. o que mais? Pois não, querido? Entrou no gasofiláceo sem nada, vai para a missões. Amém. Legal. Pois não, querido? A camisa. Aquele que perseverar até o fim, a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, será salvo. Aqui eu vou dizer, se você preencher aquela fichinha e devolver, e perseverar até o fim, verás. Mais alguém, queridos? Pois não, querida? Não. Não. Mas alguém, querida? Não. Então, eu vou dizer, se você preencher a fichinha, porque a gente se preencher a fichinha está no chão. E isso vai dar um tempo. É uma eroe. E aí, sim, tem uma fichinha. É uma fichinha que está manzada. com o problema. E aí, sim. E aí, sim. Legal. Deixa eu puxar um pouquinho o seguinte, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Com relação à campanha, o material, aos vídeos, o que vocês acharam? Ficou bem apresentado? Tem alguma dúvida no que diz respeito ao material, que é a minha responsabilidade? Talvez essas dúvidas podem vir até na fala dos outros, porque daí eu consigo responder do que diz a minha parte. No que diz material, vídeo, enfim, esses detalhes. Pois não, querido? Professor Rodrigo, responde. Só para os irmãos, você como promotor de missões saber, por que a gente pede uma oferta mínima de R$ 20,00? Se for em boleto bancário, me corrija Sandra ou Fernanda, qual é o custo só do boleto? Ele está no I-96 ainda ou já subiu? Hoje, pelo montante que a convenção movimenta, o boleto, só o boleto custa R$ 1,98. Então, imagina, ou seja, dos R$ 10,00, R$ 2,00 o banco já sugou, já virou a oferta, já virou R$ 8,00. Então, essa sugestão, isso é interessante, porque às vezes as pessoas perguntam, mas eu, poxa, mas R$ 20,00 eu não posso? Pode, pode. Existem algumas sugestões, como o pastor Rodrigues junta dois, três irmãos, e faz a oferta via um boleto só e tudo mais, e com isso a gente juntos, nós juntos, conseguimos alavancar o maior recurso. No material, mais alguma pergunta para eu poder encerrar a minha fala antes que eu fico sem pescoço e sem pés? Tudo bem, querido? Aí, uma sugestão interessante também, ao invés de fazer 12, 10, 12 anuidade de R$ 20,00, divide aí em 6 de R$ 20,00 e pode fazer esse apontamento, esse destaque. Olha, eu não posso dar todo mês, eu vou dar a cada dois meses e lá a gente administra essa situação. Irmãos, se você tiver alguma dúvida, eu vou estar por aqui, me procure, procure o pessoal do verdinho, do amarelinho, depois a gente vai acabar se misturando de verde e amarelo aí, quem sabe, mas procure, nós estamos à disposição, eu, enquanto estou aí envolvido nessa área do material, você pode me procurar, pode dar sugestões, porque serão muito bem-vindas, para que a gente possa juntos avançar. E lembre-se de uma coisa, entre em campo mesmo, com ânimo, com assim, com motivação, não entre de cabisbaixo não, porque senão nossa campanha vai ser tão mexeru... Amém? Perto de você, alguém? Que Deus nos abençoe. Amém. Ouvir o seu chamado Atendei pras suas palavras e agora estou aqui para servir Estou disposto a lutar, estou disposto a alcançar minha promessa Usa-me Pois foi chamado pra marcar minha geração Fui chamado pra transformar minha nação Eis-me aqui 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 E aí E aí Pois fui chamado pra marcar minha geração Fui chamado pra transformar minha nação Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Onde me mandarei? O que me pedi? Estarei Deixo tudo pra trazer sua vontade Onde me mandarei? O que me pedi? Falei Deixo tudo pra trazer sua vontade Onde me mandarei? Onde me mandarei? Onde me mandarei? Onde me mandarei? A CIDADE NO BRASIL 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 nós retornamos e voltamos. Ok?